Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, feliza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, 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 feliza A galera começou a dançar E só sua menina vai me andar Tomei coragem, comecei a amar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, feliza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, 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 feliza Feliza, 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 feliza Na balada, a galera começou a dançar E só sua menina vai me andar Tomei coragem, comecei a amar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, feliza, ai, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Como que! Aplausos